A gente briga Diz tanta coisa que não quer dizer Briga pensando que não vai sofrer Que não faz mal se tudo terminar Um belo dia A gente entende que ficou sozinho Vem a vontade de chorar baixinho Vem o desejo de triste voltar Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo A vida inteira pra me arrepender Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora Eu não seria este ser que me chora Eu não teria perdido você Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo Eu tive orgulho e tenho por castigo Eu não teria perdido você 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 Eu não teria perdido você